Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Mocuchuco no Gizbeck no Geekness 101 E hoje rapaziada, vamos então bater um papo maroto sobre os herdeiros, né cara, de King Jane Que recentemente, a parte do Cap 138, finalmente, né, a gente acabou conhecendo apropriadamente Esta grande família de fadas e gigantes, híbridos malucos, né, não? Antes de mais nada, inclusive, a pergunta marota do vídeo é Ah, tem um tom, né cara, qual é basicamente o seu filhote favorito aí Entre, né, os filhos de King Jane, deixa o primeiro bem aqui no comentário Vale a todos pelo suporte aqui no crescimento do canal, principalmente em cima aí Do conteúdo do Mocuchuco no Gizbeck, senão lá, bora lá começar o vídeo neste dia, é com tudo E bueno, o Cap 138, né galera, acaba marcando, no caso aí, né, a grande estreia com tudo Dos sete filhos de King Jane, que ambos estiveram bem ocupados, né, não? Ali no período pós, na Atom, tá? Se é que vocês me entendem E pra quem tem basicamente a dúvida do plantão, como é que isso foi possível, né Com a Jane sendo uma gigante, não esqueçam, né, que a coitada tinha durante um tempo ainda Acesso àquelas pílulas de encolhimento mirabolante da Morley, correto? É, a gente até vê no Furia de Edburgo, né, isso sendo inserido de uma maneira ali engraçada, né Pelo puro alívio cômico com a Jane comentando Ah, então, né, as pílulas meio que acabaram e ela deixa meio que no ar que desde então Ela não conseguia fazer certas paradas com o King, tá ligado? Ou seja, mano, foi uma coisa muito controlada Mas, né, que ao longo aí do tempo ela acabou dando a luz a sete crianças Acho que já tá bom, né, King? Meu Deus do céu, ah, já dinastia E dentre esses sete filhos, né, a gente vê basicamente uma mescla, né, galera Alguns com características de fadas, outras de gigantes, né Especificamente, eles acabaram tendo quatro meninas Três gigantes e uma fada E acabaram tendo ali três meninos pra completar, né Duas fadas e um, né, que até então não tem nenhum poder especial, né, galera Nenhuma característica marota, seja do clã dos gigantes ou das fadas Que já já nós comentamos sobre o queridão, que é um pouco complicado E até uma teoria, né, sobre exatamente por que isso aconteceu justamente com ele, né O único filho E dentre as sete cabeças, né, a gente acabou tendo até o momento que eu tô gravando esse vídeo A revelação de apenas dois nomes, né, galera, dentre essa tropa aí da pesada Que assim, provavelmente esses dois filhotes serão que vão, né, ganhar mais destaque aí na plot E os outros vão meio que ficar pra escanteio, é o que eu tô sentindo particularmente Mas acho que todos vão ter, né, o seu momento de glória, podemos assim Mas, anyway, a gente começa então a discussão aí marota com a pessoa de Datsyuri, né Fadinha, pá, toda interessante ela, né, cara É muito maroto porque, no caso, ela acabou sendo revelada antes mesmo dela fazer a sua estreia em mangá, né Que foi ali no Cap 137 dos Quartos Cavaleiros Ano passado, no caso, ela brotando, né, em material promocional pro jogo do Natsyuri Que é aquela coisa, né, na época revoltante, tipo Ela tá aparecendo em game, não no mangá, mas o que que tá acontecendo Demorou um pouquinho, mas acabou fazendo sua grande estreia, né, rapaziada Graças ao meu bom Deus E ela é muito interessante, né Uma personalidade toda, alegrinha Que talvez gera certas especulações se potencialmente ela gosta, né Romanticamente falando do Natsy, zoe pela pura zoeira A gente até vê, basicamente, o pensamento dela com relação a parte do Percy, né Como o pensamento dela se alia muito com o pensamento do Trista Ambos pensando que o Percival foi meio que egoísta, né, cara De deixar, basicamente, todo mundo para trás Mas agora se encontra, né, nesse estado onde todos estão em sua volta Tentando ajudá-lo e etc Que, assim, parte um argumento tecnicamente válido Mas no fim das contas, né O Percy acabou fazendo isso pra proteger todo mundo Embora, né, considerando todos os fatos Ele meio que pisou na bola, né, galera Aumenteu, basicamente, o pé Acabando com a profecia Espero que o Nakaba dê foco, né, rapaziada Aí, Patsyore Todo mundo na Fendo acabou indo com a cara da coitada, né No fim das contas, eu também acho ela super interessante É, por várias razões Entendedores e Terzeron Já o segundo filho que até o momento foi nomeado Isso também é super interessante, né Que é o pessoal do Myrtle Esse é basicamente aquele, né, galera Que não tem nenhuma característica do clã dos gigantes E muito menos do clã das fadas Porém, biologicamente falando, claro, né Que ele acaba sendo o filho de King Dianne E provavelmente ele pode ser, né, galera O primogênito Não sei, né Eu ainda tô aqui na disputa Será que é ele ou a Patsyore Que veio basicamente primeiro Deve ser revelado esse elemento, né Aí nos próximos capítulos Provavelmente, mas Em termos de personalidade, né O Myrtle é basicamente Meio que o oposto da Patsyore, né, galera Tá sendo basicamente Uma personagem mais alegre e tudo mais Ele, né, já é muito mais Carrancudo Cascar grossa Alguém que não confia, né Basicamente na raça dos humanos Ele até cita no Cap 138, né Os eventos ali que acabou rolando no passado Com o Helbra e com a Matrona, né Como ambos acabaram sofrer Na mão da raça dos humanos Camacho, por a verdade Ele claramente não tolera Muito a presença do Narses Humano, né Lá no Reino das Fadas Só tá meio que tolerando Porque foi um pedido do seu pai É claro Que é complicado E o Narses não se compara, né Com os humanos aí Que fizeram mal pra Matrona E pro Helbra Logicamente Talvez, né Isso é basicamente Um elemento aí De construção de personagem Para que o Murcio No futuro vire, né Basicamente uma amiga ali Do Narses e tudo mais Tipo Ele não é tão Cabeçador ao ponto de Que, ai meu Deus A raça dos humanos Eu odeio do fundo Do meu coração Mas ele é meio que Consciente o suficiente Para saber que Ah Eu entendo que os humanos Tá ligado São uns bons parceiros Comerciais aqui, né Com os bagulhos do meu pai Do Reino das Fadas Tanto é que a gente vê No Cap 138, né Essas fadinhas Fazendo meio que Essa espécie de pegadinha Onde trocaram, né Mesmo um bebê de fada Por um bebê humano E o humano foi parar lá Na floresta das fadas E o Murcio, né P da vida Tu tá maluco? Trocando o bebê Vai acabar com a J de comércio Seu animal Entre o reino aqui Dos humanos com das fadas Ou seus arulhos Mas já lá Achei que é meio que certeza Que o Narses vai mudar A cabeça aí do Murcio Com relação a raça dos humanos Eu paro e penso Mano, o que aconteceu Com a criação dos herdeiros Dos pecados É meu amigo A gente tem o Trista Com os Daddy Ishi O Ladeiro O Lancelote Não querendo visitar O próprio pai E agora o Murcio, né galera Com esta, né Coisizinha Contra a raça dos humanos Na qual o King De antes aprova E muito, é claro É tipo, mano Os heróis lendários, né Altas personalidades E os filhos, mano O que que deu errado? Pelo amor de meu Deus Só Jesus na causa Agora A minha teoria do momento, né Por que que basicamente O Murcio não tem Nenhuma característica especial, né De nenhuma das raças Na qual seus pais pertencem Respectivamente, é claro Provavelmente, né galera Era o chuto, particularmente Que deve ter sido algo Com relação às pílulas, né De encolhimento Que a Diane tomava A gente vê que basicamente Pra fazer o Chaka na Butchaka Ela precisava ficar pequena É ali que ela acabou, né Engravidando aí somente Aquilo Tomar medicamento Durante a gravidez, tá ligado Não é sempre muito bueno Principalmente, né Pro bebê que tá ali Na barriga da mãe, né Na pura fase de crescimento E tudo mais Eu não ficaria nem um pouco surpreso Se foi isso, né Que aconteceu com o coitado Aí do Murcio Nem que devido aos efeitos Ali do medicamento Ele nasceu basicamente Sem nada, né Meio que, meu Deus Quais são as chances, né Dos sete filhos Ele acabou nascendo Sem nada de especial Mas Eu também não ficaria surpreso Se no futuro da plot Nem tivesse basicamente Um rolê piquitrista, né Como ele conseguindo ali No caso, usar Poder de luz e trevas Vai que O Murcio, né Sendo ali basicamente Um mestiço perfeito Consigo usar tanto Poder dos gigantes Quanto das fadas, né Simultonamente De novo, o piquitrista Seria até bacana, né Um conceito Já pensou? Ele sendo capaz De ficar gigante E voando com asas De sei lá quantos metros Seria irado Todos os outros primos Aí de Lancelot, né Rapaziada É aquilo, né Até o momento A gente não tem o nome De todos eles, né Duas fadas ali Que parecem muito Com o King E três gigantes Que parecem muito Com a Diana Uma específica Que é literalmente A Diana Só que loira, né É uma criatividade Que eu vou ter Contar mais de novo Acho que dos set Realmente, né Tudo se encaminha aí Pelo fato de que Somente A Tseurei e o Murcio Devem ser aqueles Que vão ganhar mais destaque, né Dentre os filhos aí De King e Johnny Na minha humilde opinião É claro Mas finalmente, né A gente acabou Conhecendo essa grande família Algo que todo mundo Tava na expectativa marota Desde que o Nakaba Acabou revelando Acho que foi uma entrevista, né Ali em 2021 2022 Se não me engano Ah, né King e Johnny Acabaram tivendo sete filhos E tomo tava Onde aqueles diabos Eles estão Até então Eles iriam, né Aparecer no Furia De Deburgo Acabou não rolando E só agora Em 2024, né Essa cabada Oficialmente apareceu E meu Deus do céu É uma grande família Sem sobras dúvidas E com problemas E com problemas também, né Sendo em cima ali Do safado Do Moro Meu Deus do céu Mas é isso, galera Um videozinho rápido Maroto Sobre a grande família De King e Johnny Vale a todos Que eu paro O conteúdo até aqui A casa Se você curtiu o vídeo Em si Consiga deixar um like Belezinha Que ajuda muito O engajamento Se inscreva no meu canal Se você é novo Para essas bandas E de preferência também É claro Não se esqueça de ativar o sininho Para não perder nenhum conteúdo Dos 4 cavalos do Apocalipse Aqui no meu canal Até a próxima E a noite